Como é que é pessoal? Tudo fixe? Bem, consegui resolver o problema aqui da Anissa 100%. Vou mostrar o que estava acontecendo. Um dos problemas principais daqui da falta de potência era os filtros. Estavam todos entupidos, então coloquei filtros novos com um pré filtro que tem ali a parte de eu poder tirar a água. Daqui consigo ver. Este era um dos principais problemas. Depois o carro já estava com garra, mas estava a me cortar, então não conseguia esticar toda a rotação 100%. E qual era o meu problema? Era o segundo problema. Isto aqui. Voltei para o original porque o que eu tinha comprado, mandando o vídeo de fora, este aqui, estava a me limitar potência. Então coloquei isto, a carrinha ficou no limão. Ainda fiz mais uma cena porreira. O filtro que está aqui é o filtro do Getz, aquele cónico, ele é melhor que este aqui. Este aqui restringe um pouquinho o ar. É fixe, mas restringe um pouquinho o ar. Agora lavei, deixei aqui. O do Getz deixa passar mais ar. Então, meti aqui porque no Getz, aquele setup do filtro inbox ficou perfeito. Aquele vai ficar no filtro de reserva. E agora a carrinha está bem good. Outra cena, semana, pessoal, já comprei os amortizadores novos da carrinha, comprei os dois de trás. São iguais da hard body, então encontro facilmente. Mas o meu grande problema são os de frente. A Nissan só tinha um. Girei em outras casas, não encontro. Então, o que que eu fiz? Comprei esse um, que é de óleo. Então, peguei na referência, fui procurar, não encontrei. Encontrei a gás. Então, essa semana vou pegar os dois a gás. Vou guardar aquele de óleo. Vou testar esse a gás para ver como é que é, se vai ficar muito duro, se não. A Nissan me prometeu que daqui a dois meses vão ter o óleo. Então, vou comprar o óleo, vou guardar e vamos testar qual é o melhor que fica aqui. Porque o de óleo é o original. Agora, vamos ver o a gás, se vai ficar rijo, se vai ficar fixe. Pelo que pesquisei, são da atualidade, né? Esses de óleo são antigamente. Mas vamos testar, vamos ver como é que vai ficar. O importante é que encontrar amortecedores e vamos pôr esta semana. Vai ficar nos trincos. Depois de colocarmos amortecedores, agora com a potência máxima, vamos levar no autobahn. Vá estar apto para ir para o autobahn. Então, para vocês vai ser um segundo, para mim vai ser mais uns dias. Vamos montar os amortecedores agora. Bora lá! Como é que é, pessoal? Bem, estamos aqui já num outro dia. Vamos agora montar os amortecedores desta carrinha. Vou vos mostrar o que que eu já tenho. Bem, já tenho aqui os dois de trás. São amortecedores a óleo, originais. Foi fácil encontrar os de trás, porque a parte de trás é toda da hardbody. Então, aqui no nosso país temos muitas hardbodies, mas não temos quase nenhuma ZD30. No entanto, de frente, eu consegui encontrar apenas um amortecedor de óleo na Nissan. O outro, acho que daqui a dois meses eles vão ter. Então, comprei esse um e girei a procura de outros, mas não encontrei. Então, tem um Bradamel que ficou como amortecedor, procurou, encontrou, mas há gás. Então, vamos fazer aqui um apoguete, porque os de gás são os mais modernos, que hoje em dia só vem praticamente a gás. Vamos colocar, vamos ver como é que o carro vai comportar-se, ver se vai ficar confortável, se vai ficar fixe e tal. Vou guardar o de óleo, depois, quando a Nissan tiver, vou comprar o segundo de óleo, vou guardar. Fica ali na reserva. Porque do meu guete aqui, ele também, os de frente eram a óleo. Depois, eu também pus a gás, porque já não estava a encontrar. E ficou muito fixe. Ele é mais durinho, mas bem confortável apanhar via. Você até já viram, tem alguns vídeos aí apanhar vias buracadas. E ele é bem confortável. Então, vamos testar aqui na Nissan como é que vai ficar. Daqui a pouco, o meu brother está a chegar e vamos bumbar. Let's go! E aí, pessoal, temos aqui um novo amortecedor. Ah, guys, vamos colocar para fazer aqui a pação. E aí, pessoal, já colocamos os amortecedores. Agora, vamos dar aqui uma volta para vocês ir tratar uns assuntos e vamos testar junto com vocês pela primeira vez como é que ela está a funcionar. Vamos apanhar estrada boa. Depois, vou fazer também um desvio aí, quando tiver a regressar de uma picada, para ver como é que ela está a funcionar na picada. Deixa eu ligar aqui o ar condicionado, vamos baixar aqui a música. Até em vez de pôr música, vou pôr o GPS aqui a funcionar. A boia está a funcionar fixe, está tudo em dia. O power dela está 100%. Vamos usar esta aqui. Bom, tem uns tantos arrumos aqui. E aí, vamos usar ela. Ela parou de me fazer aquele bailonço. E aí, os amortecedores à frente são mais durinhos porque são a gás. Já sinto ela mais estável. Sem enrolar muito agora a carroceria. Agora também vamos fazer o amaciamento. Posso dizer assim, um amaciamento. Porque é a primeira vez que esses amortecedores estão a ser utilizados. Então, vamos andar de boa e tal. Deixar ele movimentar-se ali e fazer todo o trabalho dele. Por exemplo, aqui temos uma lomba. Vamos já testar aqui. Uma lombita. E aí, vamos ver o de trás. Acho que está confortável. E aí, só nessa parte aqui já senti conforto. Porque atrás batia com uma garra. Esquece. O power dela. Vocês ainda não sentiram. A puxar numa boa. Estou com o ar-condicionado ligado. Carrinha. Dessa época, o ar-condicionado pesa para graças. Mas mesmo ela com o ar-condicionado. Quando põe uma terceira e quarta. Basa. Ah, mas sem acesso, esquece. Que horas são? São 10h18. E a senhora já tem pouco trânsito. Vou lá para a cidade. Mas está curtido. Vamos sentir nesses primeiros desníveis. E... Consoante o tempo que eu vou andando. Ele vai ficando mais confortável. De ser próprio. Porque... Nós não usamos aquele método ali. Aquela máquina para ficar maciando ali o amortecedor. Não. Então, com só que a pessoa vai andando. Ele vai ficando mais confortável. Foi a mesma coisa. Que aconteceu no Getsu. Quando eu mudei do óleo. Para o H. Viro um auto carro aí. Vou rodar bem com ele aqui pela cidade e tal. Depois, lhe levar a ir em Cabo Ledo. Sentir como é que ela é em viagem. Porque aquela estrada. É a característica das nossas estradas. A nível da Angola inteira. Se bem que tem troços que melhoram a estrada. Está mais ou menos tipo essa. Ou melhor até. E a carrinha já está apta. Para levar para o autobahn. Ainda não levamos. Para testar o power dela. Estou com uma quinta. E ela está com força. Mas vamos de boa. Como os homens dois são novos. Deixar eles trabalhar. Porque pode acontecer de quicar um pouco. Como estão na tarhia e tal. Eu quando montei do Guedes. Quicou bem. Desde a uma acelerada. Passei a pedra. Mas agora está. Está bem dia. Olha o Mercedes. C63. Com pneu fininho. Pneu magrelo. Esses pneus de socorro são bem gatos. E ele está acelerado. Ah, gajo já. Esse pneu aí fininho tem limite de velocidade. Só para não falar da estabilidade. Mas há maluco para tudo. Aqui tem outra lombita. Vamos tentar passar. A uma velocidade sem afrouxar. Vamos ver. E ela. Está mais de boa. Que? Será do tránsito. Vamos lá. E aí, pessoal, aqui nesse asfalto com uns desníveis assim básicos, bem basiquinhos, epá, tá, tá, tá de boa. E ó, daqui a pouco, quando eu estiver a regressar, eu vou passar numa banda aí, vamos filmar lá pra ver como é que tá nas picadas. Até já. E aí, pessoal, já estou de volta da cidade, já girei um pouquinho, andei, epá, tá mesmo a Cuiar, tá bem mais estável ela. O conforto com relação à outra melhorou. E eu ainda acredito que não vai ficar melhor ainda depois de rodar mais um pouco. Agora, vamos apanhar aqui uma veia pra poder sair aí numas picadas, pra testar lá no buraco, assim já, como é que tá. A gente foi aqui por umas voazinhas do Patriota, pra apanhar uma picada. Mesmo para acelerar, ela tá mais estável. Então, olha lá na autobahn, hum, hum, vai tá bem curioso. Mas eu nos buracos sempre ando nas calmas. Há quem gosta de vozar, nada, eu vou de boa. Então, olha lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Agora, uma coisa que não é equiparado é ao conforto dos carros desta época. E aí, já não tem nada a ver. Os carros mais recentes, o conforto dos amortecedores é outro. Eu agora sinto o carro mais uniforme. A passar nos buracos. Não tem essa de atrás está mais duro do que a frente e tal. Está mais uniforme. Vai sempre estar diferente um pouquinho, ligeiramente um pouquinho, porque os sistemas são totalmente diferentes. A trás é para carregar pesos. A frente é só mesmo já o motor, então... Vocês viram ali? O mecanismo ali todo é diferente. Não tem aquelas molas assim, espirais. É um triângulo aí, uma cena aí também. Já estamos quase chegando. Para picada. É uma estrada que estava boa, só que fizeram obras, então... Ficou aí uma picadazinha. Está o caminho de casa. Entrou. Tem uns barulhinhos aqui, mas essas não são as coisas que estão aqui atrás do banco. Tem aí um macaco e umas chaves aí. Estão ficando aqui a fazer um cochito do barulho. Mas até... Está bem de boa. Estão ficando aqui. Vamos lá. Vou pôr os amores todos a trabalhar! Não está bem melhor do que estava, fogo nada a ver! Vamos lá, vamos lá! Essa picada foi com umas pedrinhas e tal, vamos apanhar agora uma picada de areia! Areia mais fofa! Vamos lá! 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 Vamos lá em Cabo Ledo, da última vez que eu fui com os amortecedores todos malikes, não foi lá muito fixe não o carro, dançava muito com duro, pulava muito. Está bem mais de boa, bem bem mais de boa, aqui nessas coisas ele ficava a tremer muito mais, agora está bem mais de boa. Aqui já é um pouquinho mais duro, tem que ir mais devagar, umas pedras, mas não quero passar na lama, só nos buracos. Bom sítio para testar os amortecedores. Mas também eu vos digo, esta é uma carrinha que dificilmente vai apanhar esses troços porque eu ando mais no asfalto. Prefiro dar mais volta do que apanhar a picada. O bom de ter uma picape dessas 4x4 é essa, quando eu precisar eu posso passar nessas zonas com a maior tranquilidade. Agora, a rotina normal, não, eu prefiro mesmo andar no asfalto, dou mais volta e tal, poupo mais o carro, eu não solto, também suja menos. Aqui na parte mais alta. Agora está bom, está com um bom kit, bons pneus, suspensão good. Está aprovado, está aprovado. Está aprovado, está aprovado. Agora vou passar aqui, aqui tenho certeza que tem um pouquinho d'água, porque essa via aqui tem uns buraquinhos d'água. Vamos ver. Vamos desligar aqui o ar. Não, até está fixe. Para fechar o vídeo, vamos dar aqui uma esticadinha nesta reta. Aqui o asfalto, a água com o meu asfalto. Vou passar por aqui assim. Vamos dar uma puxada sem ar condicionado. Vamos lá. Está bem bom. Eu acho que em Cabo Ledo vai se comportar muito bem, vai se comportar muito bem. E aí pessoal, vamos fechar aqui o vídeo. Até o próximo vídeo. Fui.